Combater as enchentes. É pra isso que a Prefeitura está transformando a cidade. Com o piscinão do Vitápolis, o piscinão do Suburbano. E desde o início de outubro, o piscinão do Sapiantã. Os piscinões do Vitápolis e do Suburbano estão quase prontos. E devem ser entregues ainda neste ano. Em 2019, é a vez do Sapiantã ser concluído. São 112 milhões em investimentos. Que vão melhorar a vida de toda a população. Bem-estar e tranquilidade, de janeiro a janeiro. Esse é o compromisso da Prefeitura de Itapervi.